Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Então graças a Deus, comigo e com a minha família também está tudo bem, graças a Deus E bora lá para mais um vídeo aqui no meu canal e que Deus esteja sempre conosco, hoje amanhã e para todos sempre Eu quero pedir que vocês sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo aqui no canal Eu quero agradecer primeiramente aos meus membros, agradecer a todos vocês que me assistem, que comentam, que deixam seus likes Que compartilham meus vídeos, enfim, quero agradecer a vocês que estão chegando como membros no canal, tá bom? E que vocês não se esqueçam de se inscrever, quem não for inscrito ainda, quem assistiu o vídeo, não se esqueça de acionar o sininho, de se inscrever Se você gostar do meu conteúdo, recomende, faça propaganda, por favor, eu aceito, eu deixo, tá bom? Então muito bem, o que eu quero dizer hoje é umas palavras bem bacanas para umas amigas minhas que estão meio afastadas, meio desanimadas O que eu quero dizer para vocês minhas amigas é o seguinte Quem de nós nunca foi aborrecida ou incomodada com palavras, né? Às vezes a gente tá ali no nosso cantinho, quietinho, na sala, na cozinha fazendo uma comida Tá ali com nossos pensamentos, sozinha falando com Deus Aí às vezes tá na cama, né? Esperando sono, que tá demorando chegar Aí de repente chega alguém com uma palavra negativa Do nada Aí você se aborrece, se entristece Isso aí você sabe que vem de todos os lados De todos os lados Eu vejo que tem amiga que não tá gravando vídeo, que não tá postando Eu não tenho nada a ver com a vida, né? Mas se eu estivesse junto com ela, perto com elas Eu chegava e falava Não desanima Não deixe que uma palavra maldita, que uma palavra mal colocada Venha te tirar dos seus sonhos Venha tirar você do seu foco Não permita que isso aconteça Esses dias mesmo eu tava fazendo lá minha comida Sossegada, de boa, feliz da vida Eu ouvi uma palavra do meu filho que me entristeceu Na hora a gente sente aquela vontade de chorar, aquela angústia É por isso que eu falo Essas palavras negativas vêm de todos os lados Mas quando isso acontecer, você não revida Você não fala em nada Você fica ali na sua, quietinha Conversa com Deus Não precisa falar alto Não precisa mexer a boca Você mentalize falando com Deus Porque você sabe Quem conhece a palavra Quem lê a Bíblia Quem frequenta a igreja Quem ouve o sabido falar da palavra Sabe que não tem ninguém nesse mundo Nem o diabo tem o poder de ler a nossa mente Somente Deus Então se você está incomodada Se você se aborreceu com alguma palavra Uma palavra maldita Você fica de boa Fala com Deus Pense em Deus Mentaliza a palavra de Deus Mentaliza uma oração bem forte Para que essa pessoa Para com essa mania de chegar De aborrecer Porque a gente bem sabe Que às vezes uma palavra Vale mais que um tapa Que qualquer outra coisa Que um desprezo Tô certo ou tô errado? Então Essas minhas amigas Que eu sinto falta de vocês Não deixe Não deixe uma palavra maldita Aborrecer vocês Tem um Deus grandioso Não existe senhor maior Que o nosso senhor Deus Não existe Não existe Coloque isso na cabeça de vocês Às vezes vem uma palavra Acompanhada ou de riso Ou de lágrimas Lágrima ou sorriso Isso minha gente Em toda parte do nosso mundo Em toda parte É aqui É lá É ali Aonde você está Às vezes Numa sala de médico Aguardando a sua vez Você escuta uma palavra Que te aborrece Às vezes você chega Num lugar Para comprar um doce Para o teu filho A pessoa está ali Num mal dia Numa palavra Que te aborrece Aí tem gente Que sai Xingando Amaldiçoando Eu já fui assim Sabia Eu tenho Cinquenta e poucos anos Eu já fui assim Eu já vivi muito Então Então já fui assim Um dia Mas hoje Eu sei que não compensa Que não vale a pena Quando a gente estiver No nosso canto Tranquila Sossegada Pensando que a vida É só margiosa Aí vem o infeliz Joga Lança uma palavra Para a gente Que a gente Se aborrece Misericórdia Minhas amigas Meus amigos Seja quem for vocês Não revidam Não discutam Não batam de frente Continuem onde vocês estão Mentalize Deus Mentalize Deus Porque Gente Hoje em dia O mundo está Tão cheio De negatividade Que muitas vezes A nossa mente Se torna Uma turbulência De coisas Negativas E se a gente Não tiver Deus Em nossos pensamentos Deus aqui No nosso coração A gente Acaba Arriando A gente Acaba Arriando A gente Acaba Desistindo A gente Acaba Jogando Tudo Para o alto Então Não é por aí Que tem que ser Não é por aí Então Vamos 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 Mentalizar Deus Uma vez Eu vi É Uma live Uma amiga É De boa Do nada Apareceu Um infeliz Que causou Um caos Na live Ali a pessoa Já fica Aborrecida A pessoa Já fica estressada Vocês sabem Que isso acontece Nas lives As lives É ao vivo A gente vê É ou não é Pode ser Uma live Silenciosa Onde você Mas você Está ali Se comunicando Em palavras Né Vocês não estão Me escutando Mas vocês estão Eu estou respondendo Vocês Então pode muito bem Alguém chegar Com negatividade Querer te ferrar Querer te derrubar Ver que a sua live Está boa Está bombando Como diz Ou está pipocando Aí chega Um infeliz Que não tem Capacidade De fazer As coisas Acontecer E joga Uma palavra Que vai derrubar A pessoa E muitas vezes Consegue Viu Muitas vezes Consegue Pode acreditar Então o que eu falo Para vocês Hoje Meu conselho Para vocês A minha dica Para vocês A minha dica De fé De fé Para vocês Não Discuta Não Brigue As vezes Vem acompanhado De lágrimas Derrame a lágrima Mas fale Com Deus Porque ele sempre Terá a resposta Para você Sempre O único ser O único senhor Que consegue Ler a nossa mente Gente É Deus Sabia disso? Você sabia Que nem É coisa ruim Nem é um diabo Falando A real Consegue ler A nossa mente Só Deus Tem esse poder Então você Fique ali Finja até Que está dormindo Está de olho fechado Adormiu Você Estou rodando Aqui Uma pessoa Aqui Mas graças a Deus Está dando certo Já passou Já acabou Foi rapidinho Mas é isso Gente Então eu quis Falar hoje Dessa positividade Porque eu não Sentindo falta De amigas Tem umas Que sumiu Misericórdia Não deu mais Sinal de vida Já pesquisei Para todos Cantos Não acho Mas eu sei Que se essa pessoa Está bem Se essas pessoas Estão bem Estão vivas Estão vivendo Elas vê O nosso conteúdo Nem se for Por curiosidade E você Que saiu Fora Que sumiu Que deixou nós A ver navios Com saudade Dá um comentário Nos nossos conteúdos Se alguém Feriu Se alguém Ameaçou Se alguém E chantageou Orem para Deus Orem para Deus Mais por essa pessoa Do que por você mesmo Porque uma pessoa Dessa é muito infeliz E precisa mais De oração Do que você mesmo Sabia? Então meus amigos É isso Um excelente Fim de domingo Para todos nós Que a nossa semana Seja uma semana De muitas bênçãos De muitas Ricas bênçãos Como eu sempre falo Nos meus comentários Nas minhas respostas Lá dos meus comentários Do meus conteúdos E que nós Consiga realizar Nosso sonho Nossos sonhos Nossas metas Enfim Que Deus esteja Sempre ali Lendo nosso pensamento Por isso que não pode ser Coisa ruim Que Deus não se agrada Viu? Tem que ser pensamento Bom e positivo Tá bom? Vocês que estão sumidas Apareçam minha gente Dê um sinal de vida Dê um comentário Nenhum shot Que vocês Só pra gente saber Se vocês estão bem Tá? Eu sinto falta De muitas pessoas Eu não vou citar nome Porque não Não adianta Mas tem pessoas Que sabem Que tá sumida Eu Eu fico na minha Mas a gente sente falta Ainda mais Que as pessoas Que estavam ali Interagindo com a gente Em lives Nos comentários Dos conteúdos Então a gente sente Aquela Aquela falta Aquela Saudade Né? Eu tenho tanta saudade De um casal Que fazia vídeos Que sumiram De repente Misericórdia Como que acontece Isso, né? Me passava É Como que fala Tag, né? Tag que fala Nossa Como eu sinto saudade Desse Desse casal Sumiram Nunca mais Possaram nada Nunca, nunca, nunca Mais Mas é assim mesmo Na vida, né? Se aqui no presencial A gente O povo só Imagina No canal, né? Mas quando alguém Pesar Sua alma Seu coração Com palavras Mal colocada Meus amigos Minhas amigas Não revidam Não discutam Não tome providência Verbal Tome providência Mental Fale com Deus Mentalmente Peça pra ele A providência Na sua vida Que ele vai trazer Pra você Pode até demorar Um pouquinho Mas ele traz Tá? Que vocês se cuidem Fiquem todos com Deus Essa semana que passou Eu fiz um vídeo Falando da dengue, né? Ficou meio Esquisito Mas eu fiz a minha parte Gente, né? Vamos fazer a nossa parte Vocês também Podem fazer Criar um conteúdo aí Falando dessas pragas aí Quem tem dicas Pra combater Do nosso quintal Da nossa casa Vamos passar pro próximo Porque tem não só essas Mas tem Que eu passei Mas tem várias outras dicas Que eu sei que tem Então vamos Se Se juntar Né? Contra esses mosquitos Que tão Tirando A paz De muita gente De todos, né? Quem tem consciência Um beijo no coração De vocês Fiquem todos com Deus Até mais Muito obrigada Por me assistirem Que Deus seja Conosco Sempre Hoje, amanhã E para todos Sempre Tá? Beijo bem no coração De vocês Tá? Fiquem todos com Deus